Música Empresário Timor-Oansira questiona a linha internet em Belau Lentu, dificulta serviço a agência SIRNB depende da internet. Música A linha internet facilita o cliente na agência SIRNB serviço. Música A empresa Timor-Oansira questiona a linha internet em Belau Lentu, dificulta serviço a agência SIRNB preenche etiquetas onde estamos na internet. Música A internet é uma parte de protesto. Música 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 Isso faz acontecer com a gente. Se o nosso negócio, nosso investimento, da nossa online, cada coisa depende da internet. A gente, quando a gente tomou o ticket, se tem aqui, porque não tem internet. Mas a internet é pior. Você tem que gastar muita coisa na internet, mas a gente tem que ter o serviço. A gente não tem que ter o serviço, Mas depois, a gente não vai ter o operador para o serviço de aglutado. Mas a gente não vai ter que mudar. A gente não vai ter preocupado com a 3G, a 3G não vai ter que fazer. Então, desculpa, mas não vai ter que fazer clientes, não vai ter que fazer. A gente não vai ter contado, mas a gente vai ter que fazer uma conta de 10 dólares. A gente vai ter que fazer uma conta de internet. Então, a gente não vai deixar o mesmo, porque não vai deixar o mesmo. Talvez a gente isua o ticket e depois a gente adiciona o time limitado ou o tempo. Mas se a gente não vai deixar. Talvez a gente não vai deixar o mesmo tempo. Então, a gente vai deixar o mesmo tempo. Isso é o o operado que eles não conseguem. Nós temos empresária Ketlin Gonçalves, preocupa o problema ali na internet e no Timor-Leste, que dificulta o serviço ao empresário Timor-Leste para o negócio online. Ketlin Hatete, que é a globalização, é muito útil para o empresário, que é o serviço dependendo da internet, mas o problema é o Timor-Leste e o operador de telecomunicação todo, que facilita o serviço ao internet para o consumidor. Ketlin Hatete, que é o instrumento, que é o serviço, que é o serviço, que é o serviço, e-economia, e-educação, e-educação, botou tudo eletrônico, eletrônico. Eu fui juntando, durante a pandemia de covid, havia um bar mais leio, roubou mais leio. E até o tempo, nós começamos a realizar as reuniões com a comunicação, e-economia com a internet. Nós começamos a Zoom, para que nós possamos reuniões, discussões, decisões, e-economia com a comunicação. E-economia com a comunicação, e-economia com a comunicação, e-economia com a comunicação. Nós não somos fábricos ópticos, nem objectives. Nós somos prodígios e energéticos, e-economia com oporte para o serviço de portugal. Nós somos prodígios e medígios, existem indonesias, existem as australias, e, assim, nós nos cooperamos para fazer o transformamento. Nós temos o interno, porque nós temos o interno. Para o interno, nós podemos ter apoio para nós, e nós temos os sectors, para que eles possam ter um serviço muito bom e avançado para hoje. Eu não tenho fibra óptica e solução para a gente não tem mais tempo. Agora, eu tenho um mercado de internet, internet service, Mas não é um internet, mas não é um serviço de internet. Não é um serviço de internet, não é uma linha, não é uma linha. Não é uma linha, não é uma linha. Não é uma linha para o longo prazo. Antes, diretor de Direção Jurídica e Relação Institucional Timor Telecom, Manuel Cárceres, reconhece a lamentação do seu consumidor Cira, quando há linha internet Timor Telecom, deve continuar lento também timor-leste, sendo que há cabo submarino, onde resolve o problema internet. Felicitas Borges, Exame dos Santos, ZMN.